Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, o vídeo de hoje é um FD, fica sem debate, cortei a boca, tá ruim de falar, não labo ainda, enfim, tudo mais, o vídeo é mais um FD, fica sem debate, eu tava pensando em qual ânimo eu pegava de temporada, temporada de inverno ainda né, mas eu resolvi não fazer mais a temporada de inverno e ir pra próxima já, que é a temporada de primavera, Se eu fosse fazer review, eu faria review num anime que é bom, mas ele não é grande coisa, que é o Meiji alguma coisa lá, aquele 1884, se eu não me engano, eu gosto do anime em geral, assim, eu acho o anime interessante, mas eu não sei se vale a pena fazer review dele, porque, tô na dúvida até agora, assim, eu acho que eu não vou fazer, é um anime mal conceituado, mal aceito, também não fiz review sobre os bombeiros, o anime de bombeiro, que é um erro também, talvez, Meiji, Geiken, 1874, não fiz review. Hikari no O, segunda temporada, eu já fiz da primeira, o segundo eu gosto também pra caramba, mas o pessoal odeia também, e sendo bem sincero, tanto o Hikari no O, quanto o Meiji Geiken, eu não lembro muita coisa, por isso que eu acho meio zoado, eu vou ficar meio confuso quando for falar deles, Mas, já que eu tô fazendo review do anime da vez, vou fazer um review breve sobre ambos, mas eu foco daqui a pouco no Kaiju número 8, tá? Só por pronúncia mesmo, só por farra, fica aí como, é, extra. Então, Meiji Geiken, é um anime que eu gosto muito, é um anime histórico, mas ele é um anime padrão, né, ele não tem nada especial, ele tenta ser investigador, detetive, O legal é que ele não tem overpower, né, todas as pessoas normais, vivendo assim, tem um samurai, outro, mas habilidoso e tal. Ele é um de combate, com um desfecho meio trágico, assim, pro antagonista, que era o samurai caolho. Tem muitos personagens interessantes, uma história que vai se amarrando, mas ao mesmo tempo é um pouco, assim, torta, ela não é muito boa de ver. É uma história mal contada, né? O protagonista também é muito genérico, o objetivo dele também é estranho, mas o objetivo dele funciona, que é a garota, né, que ele pensou que tava morto e tal, que ele reencontra. Senão ele pensou que tava morto, que é a noiva dele, né, e toda tragédia de guerra ali, de transição de guerra. Eu não lembro qual guerra que era, Bakumatsu, fim da era Tokugawa, começa na restauração, é, restauração Meiji. Restauração Meiji e tal, o vilão, que é o vilão principal, que é o estrangeiro, tem um fim interessante, assim, ó, Sendo bem sincero, Meiji Geken eu acho um anime bom, ele é original e tal, era uma tela pra vocês verem que anime que eu tô falando, que eu ia ver que cês não sabem, né? É esse anime aqui, ó, Meiji Geken. Eu não vou fazer um review mais profundo sobre ele, apesar de começar a fazer review sobre ele já. É um anime bacana, assim, 10 episódios só, bem curtinho, original e tal, tem personagens bacanas também. A trama é legal, como eles tentam comprar e manipular a terra do Japão, eles passam a perna nos japoneses, depois dá mó treta, eu não lembro especificamente das políticas do anime. Mas eu recomendo esse anime de coração, esse anime aqui é bom, recomendo de verdade. Acho triste dar em nota abaixo pra ele, porque é bom, eu gosto desse anime, gosto bastante. Então esse é um review parcial do Meiji Geken, recomendo de verdade. Ricardo Noa eu não lembro mesmo, assim, muito pouca coisa, mas ele foi muito mal avaliado aqui no Manoelist, o pessoal odiou. Ele não é original, ele é baseado em uma novel, eu não sei como é a novel dele, a novel também não tem nota nem nada, mas... Eu particularmente acho esse cenário muito encantador, acho a mitologia dele muito interessante. A criação dos humanos, dos deuses e das aranhas, é bem confuso, assim, é um anime pouco claro, um anime bagunçado, com a direção meio torta, a animação também é torta. Faz sentido ter nota baixa, mas eu gosto da arte dele, eu gosto muito da expressividade, eu gosto da transmissão, da apresentação. Acho a apresentação do anime muito sólida, nos meus modos e critérios, tá? Eu gosto do anime, eu gosto de verdade do anime. Acho ele poético, ele é um anime diferentão, ele tem uma proposta diferente, ele cumpre a proposta. Ele não desenvolve muito personagem, fica muito em aberto, muitos personagens importantes como Akira, o Ribari, e entre outros personagens fica muito Akira, e aqui também fica meio bagunçado. As aranhas fica estranho, o protagonista é estranho, nunca tem arco fechado. O desfecho também é meio... Estranho também, que é a Touko voltando para a velareja dela, depois que ela vira a grande deusa representativa do sol, né? Do deus divino, ela ganha o estandarte de líder, né? Por assim dizer. Mas eu gosto de Recarina ou, mas deixa quieto também, não é essa ideia? A ideia é falar de Kaiju. Agora, sem o nome do título, eu dei uns pequenos... Pequena apresentação de outros dois animes que eu não vou falar, mas Kaiju é muito bom. É um shonen. É um shonen de... De emoção, né? É um protagonista carismático, que é o... O Kafka. O Kafka, por sua vez, é um humano... Com uma história de background ali, de esforço e fracassos, né? Quando ele queria encontrar a Mina, né? Que é a melhor amiga de infância dele. E a que se tornou uma... Uma agente poderosíssima, né? Da facção ali de que caça Kaiju, né? A sociedade de Kaiju... A sociedade de Kaiju... A sociedade deles é dividida entre caçadores de Kaiju e limpadores, né? Que são profissões vinculadas aos Kaijus. Não se sabe as origens dos Kaijus, mas se sabe que eles vêm sempre. É como se fosse uma catástrofe natural que emana do planeta, né? E aí tem o Kaijus poderosíssimo, os enumerados, que são os mais fortes. Foram vencidos, né? E... Não é por hierarquia de número. Não é por hierarquia de número. Tipo, o Kaiju número 2, que surgiu ali, um dos numerados. Poderosíssimo. O Kaiju número 8, que no caso, é o Kafka. Aí tem o Kaiju número 9, que é um outro lá que também não dá pra saber a hierarquia de poder. Que é um Kaiju humanoide. Humanoide porque adere a linguagem humana e a forma humana, entre outras coisas. Primeira temporada é só mistério, tá? Porque você não tem nenhum desbravamento ali de plot. É praticamente apresentação e contextualização. Esse Kaiju número 9 aqui, que é muito forte. Ele dá luta contra o Kafka. Ele perde pro Kafka. O Kafka, ele tem um Kaiju que ele é tanto... Como posso dizer? Ele que absorve, né? Ele não absorve, não. Ele se infiltra no Kafka, no corpo do Kafka. Ele invade. Ele é quase como é que é o nome? Uma possessão. Ele possui o corpo do Kafka. Só que ele não possui a consciência. Pelo menos na última... Chegando na batalha onde ele luta contra o pai da loirinha aqui, da Kikoro. O pai dela é muito poderoso. É um chefe da organização. Um dos líderes mais fortes e tal. Tem uma armadura e armas feitas de um Kaiju poderosíssimo também. E ele perde pro Kafka por muito pouco. O Kafka perde a consciência quando ganha dele. Ia matar ele, com certeza. Aí o Kafka controla de novo o Kaiju e se auto-nucalteia. Nesse processo de luta contra o Issao. Que é o pai da Kikoro. Que é o Issao, né? Aí tem outros personagens de shonen padrão. Tipo o Iharo. Tipo o Gain. São personagens bem padrões. E tem o cara que é o mais interessante. Que é o melhor amigo do Kafka. Que é o Reno. Que é um cara que também era limpador de destroços de Kaiju, né? Que tem uma economia baseada na vitória, na derrota dos Kaijus. E a sociedade gira em volta disso. É como se fosse... Sei lá. É bem surreal esse cenário. Porque os Kaijus fazem parte do dia a dia, né? E genocidam pessoas o tempo inteiro. E aí tem a equipe que luta contra eles. Que é a Mina. Ou o Sou Shirou. Que é o cara que usa facas. Ele é péssimo em luta à distância. Mas ele é ótimo em luta à curta distância. E a habilidade dele é totalmente em fight, né? Totalmente corpo a corpo. E a Mina, por sua vez, o oposto dele é out fight. É luta à distância. Luta de armas. Ela carrega armas e dispara canhões. E o Kafka é o Kaiju. Que é humano. E usa uma armadura que ele não consegue tirar o potencial da armadura. Que é a armadura feita de monstros também, né? Mas ele tem o poder do Kaiju. Que possuiu ele. Entrou em possessão, né? E entrou nele como um alien, por assim dizer. E modificou a vida dele completamente, né? E a economia é cientista e tal, assim, né? Enfim, é um anime bonito. Um traço bacana até. Bastante juvenil, né? Ele é um shonen, né? É shonen? Deixa eu ver se a demografia dele é shonen. É shonen, é shonen. Ele não flerta tanto com o seinen. Ele tem um pouco de violência e tal. Mas ele é bem shonen mesmo. Padrão shonen. De lutas mais heróicas e tal. As habilidades do Kafka sobre-humanas, de regeneração, entre outras coisas. A apelação básica de shonen, né? Tem que ter uma personagem mega poderosa. Me fez comprar o mangá. Eu ainda não li o mangá. Tô esperando chegar a edição décima primeira também. Né? Não li, mas tá. Tô aqui guardando o jagan também. Eu comprei o mangá. É... De todo modo. Kafka... O Kafka. Kaju número 8. É um shonen bom. Tá? Tem todos os elementos ali. É um shonen acima da média. Ele não fracassa em nenhum momento. Ele é mais nível Fire Force. Mais nível é... Como é que eu posso dizer? Ele não chega a ser um Jutsu Kaisen, né? Ele não é o mesmo nível no sentido de épico... Sem nem, né? Mas... Ele é um shonen extremamente agradável. Lembra muito também aquele outro anime que a gente tava vendo. Do Imortal, né? Da Unluck. Como é que era o nome? Um Dead Unluck. Um Dead Unluck. É mais ou menos nesse nível. Um Dead Unluck. É... Um Fire Force. Uma coisa redonda. Com um cenário instigante. Personagens mais ou menos básicos, mais funcionais. Monstros e vilões que vão sendo aprofundados. E aí tem todo o mistério que não foi de fato revelado. Que é os Kajus em si, né? Como é que eles surgem. Como é que eles funcionam. Por que possuíram o Kafka. Aliás, o nome dele é ótimo, né? O nome dele remete ao grande escritor russo, né? Qual é o nome do escritor? É o Franz Kafka, né? Kafka é o cara do inseto. É, o Kafka em si. Eu não sei se é russo. Mas é europeu. Aí o nome dele remete a esse cara que não... Foi a... Qual é a metáfora do Kafka? De ele sonhar com inseto e não saber se era um humano ou um inseto? Algo assim? Cara, eu não lembro. De todo modo. É um... O Kajus número 8 é um anime bom. Em todos os sentidos. Em armas, em batalhas, em poderes. Em... Crescente. Aquele no anime Overpower, que chega no fim e já tem o desfecho. Apesar de ser. Apesar de ser. Ele tem toda uma dificuldade do Overpower enfrentar oponentes que forçam ele a crescer como protagonista e como poder. A tendência dos animes Overpower é a seguinte. Sabe Hunter x Hunter? Sabe Arfumato Alchemist? Sabe Naruto? Ou One Piece? A escalada do poder, que é o épico, né? É lenta e gradual. Os animes atuais, eles vão direto pro fim. Tipo Overlord. Tipo o próprio Kajus número 8. Fire Force não. Fire Force vai escalando. Mas... A tendência de Shinsaomay... Shinsaomay eu não sei se vai no ápice direito. Mas eu sei que Jutsu Kaisen tem uma escalada de poder, né? Não tem arco de treinamento, mas de algum modo você vai evoluindo os poderes. Depois eles jogam pra escanteio, jogam o poder máximo e Overpower, né? Mas os animes do Sekai, principalmente Sekai, são muito Overpower. Já começam no fim da história, né? Nível 99, poder infinito e blá blá blá. E Sekai tem muito disso. Kaiju flerta um pouco disso, porque ele cunha um poder absurdo do nada. E depois ele vai ter que evoluir o poder. E aí vai todo o arco de esforço dele de evoluir o poder e tal, né? Então ele é meio termo. Ele é tanto um Shunen finalista, né? Que já vai direto ao ponto. Quanto um Shunen que vai evoluindo o personagem, evoluindo as habilidades e os poderes em si, né? E os desafios, né? Os vilões. Mas ele tá no meio termo. Ele tá no meio termo. Porque ele joga muito poder na mão do Kafka de uma vez só. Depois eu falo um pouco mais disso sobre Sekais, né? Que são Overpower e começa já no desfecho. Que todos os Sekais hoje quase ele começa assim. Tirando o do livro. O do escritor que é ao contrário. Ou o Sekai vai pro ápice do poder. Ou o Sekai fica no limbo do poder. No mínimo do poder. É bem 880 ultimamente, né? Os Sekais de... Dos mais diversos. Porque tem muitos, né? Fantasia em geral, né? Aí... Isso aqui não entra como Sekai, obviamente. Isso aqui é um Shunen padrão. Shunen padrão. E tem toda a estética, né? A estética de Kaiju. Que é uma coisa bem interessante. Usam de maneira muito criativa. O cenário ele devia ser mais explorado, né? A sociedade como um todo. Ela é muito mal... Mal apresentada. Os impactos do Kaiju na cultura e tal. Ele foca muito no Shunen, né? É o combate. Que é o grupo de... De contra-ataque. De contra-ataque. De defesa, né? Que ataca os Kaijus. Que é o grupo onde o Kafka vai lá e faz o exame. Ele tem aquele arco de treinamento dele, entre aspas. E dos outros personagens que vão evoluindo. Então ele é parte... Isso é importante pra comentar. Olha aí do Overpower, né? Porque apesar do Kafka ser Overpower, o Reno não é. O Gain não é. A própria Kikoku, que é muito poderosa também, não é Overpower. O Sou Shirou e a Mina também tem, de algum modo, evoluir as habilidades. Então ele começa meio que no meio do caminho. Mas é o meio do caminho que exige um percurso de esforço ainda. Tem um percurso de evolução. Principalmente com os personagens secundários que precisam evoluir e precisam ficar mais fortes. E o Kafka também tem que ficar mais forte e tal, né? Porque ele é o que lidera e leva o anime nas costas com o poder máximo, né? Que é o Kaiju mais ameaçador. Até o momento, né? Que é o número 8, que é ele. Enfim, eu espero que continue o anime na próxima temporada, né? Que evolua bastante o cenário. Principalmente a sociedade. E não a equipe apenas de caçadores de Kaiju. Ou de tecnologia de Kaiju. Ou de luta contra Kaiju. Porque tudo circunda em falta do Kaiju. Mas eu queria que tivesse um pouco mais de world building. Faz falta world building. A mesma coisa que faz falta em Jutsu Kaisen. Faz falta em Shinsal. É uma coisa que Hunter x Hunter e Fire Force e Fire Tail. Não pecam. Eles criam o universo. Eles criam o mundo. Eles desenvolvem toda a estrutura. Os animes estão muito pontuais. Eles estão muito diretivos. Eles não constroem o épico em volta dele, né? Então acho que faz muita falta isso. Tem que construir o cenário. Tem que construir as implicações de aspecto mais amplo em toda a dinâmica da sociedade. Né? E não ser tão forçado em alguns pontos, né? Eu acho isso necessário. Eu acho necessário mesmo pra agrandecer a obra. Bem, em tese é isso. Tá um anime muito bom em poderes. Em personagens. Em apresentação carismática. E até o momento foi bom mesmo. O Kaiju foi bem satisfatório. É um anime bacana de Shonen da temporada. Acho que é um dos melhores da temporada, com certeza. Sabe? Desculpa, eu tô cansado pra cacete. Tô muito sono. E minha voz tá meio embargada, né? Eu fico muito cansado pra dar aula também. A voz embargada. Fica meio confuso de pensar. Tô realmente exausto. Tava quase dormindo aqui antes de começar o vídeo. Porque eu tô muito cansado. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Acabei fazendo revirro de três animes ao mesmo tempo, né? Parcialmente dos dois outros primeiros lá. Focando mais em Cardio número 8. Mas eu não tenho muita coisa de falar de Cardio número 8. Porque é um anime que... Não vou dizer. Ele não entrega tanto assim pra você comentar. Ele vai tendo os arcos ali de treinamento. Que é um arco bacana. De passado e consolidação das motivações do Kafka, né? Do Reno também. As motivações do Reno é importante. E vai lentamente construindo os personagens. Incluindo a menininha loira. Que é muito importante também. Que tem o pai dela. Que é por tabela um arco bom. Também. Que é o arco da Kikoro, né? E a Mina e o Sou Shirou também são apresentados de maneira bem interessante. De todo modo, é um anime bom. Sim, bom mesmo. As organizações contra os Kaijus ficam meio bamba. Não ficam muito bem estruturadas. O Isao, no caso, também fica meio bamba. Espero que o anime aprofunde isso, né? Esses arcos secundários. De agentes dessas organizações, né? Pra dar um pouco mais de densidade à obra. Para além, logicamente, dos vilões. E da estrutura dos vilões e dos Kaijus como um todo. Também da densidade nessa parte. Mais o real, né? E da consciência dos Kaijus. Por que eles ganham consciência. Como é que funciona a mitologia do cenário. Entre outras coisas. Então, acho que tem muito potencial. E acho que consegue cumprir as respostas. Acho que é um anime que pode entregar. Ou um mangá que pode entregar com certa facilidade o resultado. Eu diria que ele tem potencial. E tem possibilidades muito... Exitosas e concretas. Ele tem todo um caminho ali. Toda uma estrutura que me dá esperança de que o anime seja muito bom. Ou um mangá também. Então, um dos que valem a pena a médio e longo prazo mesmo. Tá ligado? Mas, claramente. O anime. O anime tem as suas limitações. As suas direções. Suas vontades e suas estruturas. Por assim dizer. Então, as pessoas, grato aí pela presença. Desculpa aí pela confusão mental. Do cansaço. Espero que tenha sido um review mais ou menos, né? Ou mediano. Qualquer coisa... Fala aí se foi uma bosta. E realmente eu faço de maneira muito espontânea. Mas, realmente, quando eu tô cansado, não rola tanto. Realmente, mano. Tô cansado. Mais força é aqui pra fazer. Porque eu tinha que fazer esse vídeo aqui. Porque eu tô com pouco vídeo no canal pra manter a rotina. Tô tendo muito pouco tempo pra fazer vídeo. Tô muito atarefado, né? Muito... Cabeça na lua. A coisa acontecendo. Mas é isso. Grato aí pela presença. Desculpa qualquer coisa. Espero que você dê um review razoável. Do Kaiju. E dos outros dois. Por tabela também. Bem breve, né? E é isso, galera. Falou, Zay. Até a próxima. Obrigadão. E esperamos a segunda temporada do anime. E o mangá. Tô comprando. Um dia eu leio. Não sei quando. Mais um dia eu leio. Mas, valeu aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.